Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Diego Galeno. Hoje, vamos falar sobre um tema muito sério e importante, os ataques atômicos de Hiroshima e Nagasaki, que completam 78 anos em agosto. Para quem não sabe, Hiroshima e Nagasaki foram duas cidades japonesas que sofreram os primeiros e únicos ataques nucleares da história, realizados pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi atingida pela bomba atômica Little Boy, que matou cerca de 140 mil pessoas. Três dias depois, Nagasaki foi alvo da bomba nuclear Fat Man, que causou a morte de mais 70 mil pessoas. Além das vítimas imediatas, muitas outras sofreram com as consequências da radiação, como câncer, malformações e discriminação. Esses eventos foram tão chocantes e traumáticos que até hoje são lembrados como um dos maiores horrores da humanidade. É nosso dever como cidadãos do mundo preservar essa memória e lutar pela paz e pelo desarmamento nuclear. A arte, especialmente a música, pode nos ajudar nessa missão, ao expressar nossos sentimentos, nossas angústias e nossas esperanças. Por isso, vamos apresentar três canções que homenageiam as vítimas de Hiroshima e Nagasaki que nos fazem refletir sobre o passado, o presente e o futuro. Vamos lá? A primeira canção é Pison Arf, do lendário saxofonista John Coltrane. Em 1966, Coltrane fez uma turnê pelo Japão que incluiu uma visita a Nagasaki. Lá, ele teve um encontro emocionante com o sobrevivente do ataque nuclear, Osararu Fukushima, que contou sua história no documentário Shazin Trani, disponível na Netflix. Fukushima disse que viu Coltrane tocando uma flauta sozinho na estação de trem e perguntou o que ele estava fazendo. Coltrane respondeu, estou buscando o som de Nagasaki. Coltrane ficou profundamente comovido com a cidade e ofereceu uma oração no local da explosão. No show que fez em Nagasaki, ele tocou Pison Arf, uma canção que expressa seu desejo de paz para o mundo e seu respeito pelas vítimas da bomba atômica. Fukushima descreveu a canção como um requin para os mortos e um hino à vida. A segunda canção é Rosa de Hiroshima, da banda brasileira Secos e Molhados. Essa música é baseada no poema de Vinícius de Moraes, que comparou a explosão de Hiroshima a uma rosa inválida. Uma flor que perdeu sua beleza e sua essência. Gerson Conrad, um dos integrantes do Secos e Molhados, transformou esse poema em uma música poderosa, que denuncia os horrores da guerra e clama por paz. A música foi lançada em 1973, em plena ditadura militar no Brasil, e se tornou um símbolo de resistência e protesto. A terceira e última canção é Radioaktivit, da banda alemã Kraftwerk. Essa música faz parte do quinto álbum do grupo, lançado em 1978, e fala sobre os perigos da radioatividade para o meio ambiente e para a saúde humana. A música menciona vários episódios trágicos relacionados à energia nuclear, como o acidente de Chernobyl e os ataques de Hiroshima e Nagasaki. A mensagem principal da música é para a radioatividade. Um alerta para os riscos de se usar essa tecnologia sem responsabilidade. Essas foram as três canções escolhidas para homenagear as vítimas de Hiroshima e Nagasaki neste aniversário de 78 anos dos ataques nucleares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham se sensibilizado com essas histórias. A música é uma forma de arte que pode nos ajudar a preservar a memória desses eventos e a nutrir o desejo por um mundo mais pacífico e unido. Nós, aqui do canal, nos comprometemos a nunca esquecer e a trabalhar incansavelmente para construir um futuro onde a tragédia do passado não se repita. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!